O Link Podcast, tá? A Bia Miranda, a Bia Miranda não, o Gabriel, deu uma entrevista lá para o Link Podcast, para o Bruno Tálamo e o Caio Jardim, e o Gabriel Rosa, na verdade, ele deu declarações polêmicas com relação à influenciadora. O apresentador questionou se o filho dela, Caleb, do relacionamento com o Buarque, poderia ser dele, e ele respondeu, não tem nenhuma chance, porque quando a gente ficou, ela já estava grávida do Caleb. Gabriel Rosa ainda revelou que, ao contrário do que foi dito quando Bia Miranda entrou na fazenda, de que trabalhava em uma borracharia, a influenciadora nunca trabalhou lá. Ela usou minha história na fazenda, ela nunca trabalhou em borracharia. Só eu trabalhei, ela dormiu o dia todo, isso sim. Ela me traiu com meu irmão, teria dito ele. Durante a conversa, Gabriel Rosa ainda relembrou que Bia Miranda o traiu até com o irmão dele. O meu irmão pediu o meu carro e ia pegar uma garota, aí eu emprestei. No outro dia, peguei o celular dele e vi que tinha mensagem dela para eles marcarem de novo. Aí ela falava que não podia ficar com ele aquele dia. Na época, eu fiquei chateado com ele, mas já faz tempo. Brincando com a situação, Gabriel ainda finalizou. Ela me traiu umas sete vezes, mas se puxar, vai umas dez, teria dito ali o próprio Gabriel. Gente, quando eu falei para vocês que a Bia, né, nem a Bia, nem a mãe dela tem ali, né, uma boa imagem, né, é disso que eu estou falando. Agora, quem está falando é o Gabriel. É ele que está dizendo que foi traído, né, a gente está só passando aqui para frente a fofoca. Opiniões, o que vocês acham, hein? Essa Bia, vou te contar, viu, gente, cada uma que parece duas. Quanto mais você mexe, mais você descobre, né? Eu amo quando o Dieguinho fala opiniões. Dieguinho, procura novas fofocas de pessoas legais que fazem ou podem fazer diferença. Deixa essa sub, 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 sub de fora, disse a Eliana Soares. Vou mandar a sugestão para a Isa, viu, Eliana? A Isa, a nossa maravilhosa Isa, que merece sempre o reconhecimento, que seleciona as notícias, tá? Carolina Marsala, não consigo ter empatia por Beissola, mas boa sorte. Ô, Carolina, a gente tem empatia até a página 2. Depois da página 3, a gente já não começa a ter mais, né? Muita gente fez campanha para ele. Na época, a gente deu notícia aqui falando que ele estava precisando de ajuda. Aí foi lá, a Deolane ajudou. Aí depois que a Deolane ajudou, o que aconteceu? A gente viu, né, o que aconteceu. Então, assim, as pessoas vão perdendo um pouco da paciência também, tá bom? Dieguinho, vamos meditar juntos? Disse Eru e A. Vamos meditar juntos, eu estou precisando, tá? Josefa Barros falando que eu sou muito inteligente. Muito obrigado, Josefa. Um beijo grande para você. Quando eu vou assistir aos pronunciamentos de Bia e Família, eu fico agoniada com as expressões e o português. Temos tantos cursos acessíveis, vídeos com aulões, dá para saber o básico. Graça Nunes, choices, né, Amore? Choices. As pessoas escolhem não saber, né? Tem gente que escolhe não saber. E eu acho muito feio quem fica passando pano para esse tipo de coisa. Ai, nem todo mundo teve oportunidade e tal. Gente, nem todo mundo teve oportunidade. Mas agora a gente está falando de uma pessoa que ganha muito dinheiro e que poderia se dar a essa oportunidade. Percebe a diferença? Então, assim, é tudo questão de escolha, tá? Ô, Dieguinho, eu amo você e suas opiniões. Valeu, Calonzão! Dieguinho, traz a Ju para a seca do DF. Ela não vem nem a pau, Sueli. Não vem nem a pau. Ela gosta do friozinho dela. Né não? Já deixei meu like, disse a Janete Galegos. Valeu, Janetinha! Beijo, meu amor! Pô, muitos anúncios, disse a Simone Serrão. Simone, é para pagar as contas, mulher. Assiste para nós e os anúncios, Simone. Para pagar as nossas contas aqui, pô. Manda a Yara trabalhar, disse a Ana Cris. Pode deixar. Adoro o Dieguinho quando ele fala choices. Disse aqui a Cláudia. Cláudia era o meu novo bordão. O povo não gosta muito do Opiniões, então eu falo pouco. Mas o choices eu vou falar mais, tá bom? É isso. Muito obrigado! Tchau, tchau.